Estamos de volta agora para falar de São Paulo 2, Botafogo 2, pelo brasileiro, 19ª rodada, créditos do vídeo ao Redação Esporte TV, deixe seu joinha, seu like, sem enrolações, vamos para o vídeo. Era um descanso aos 40 do segundo tempo, quando ele é substituído, já extremamente extenuado, estava cansadíssimo de tanto que correu, mas levou muito, muito, muito perigo ao gol de São Paulo, o Alan Franco ontem e o Wellington sofreram bastante. Foi um jogo que o Max Cubeiras, o treinador do São Paulo ontem, já que o Zubeldia estava suspenso, considerou que o São Paulo foi um empate justo, mas que o São Paulo acabou empatando, sendo protagonista da partida. E foi mais ou menos isso mesmo, se a gente der uma olhada nos lances, aliás, tem que se destacar a atuação do VAR ontem, tanto quando o VAR prefere não interferir, porque deixa a decisão do primeiro pênalti, o pênalti no Ferreirinha, para o campo, porque assim foi, era uma jogada de interpretação do campo e é uma jogada de pênalti, uma falta ali que acontece dentro da área, porque se essa falta é fora da área, seria marcada, então como acontece dentro da área, é pênalti. E depois no gol do Botafogo, o VAR chama o árbitro porque a jogada passou sem que ele percebesse o toque de mão do Wellington. Aí a gente está vendo já a atuação do VAR, quando o VAR chama o árbitro por conta deste toque de mão, ele vai até o monitor, vê a jogada e acaba definindo o pênalti no toque de mão do Wellington. O Tiquinho Soares foi para a cobrança e empatou, ele dá ali, ele informa todo o estádio, o Tiquinho empata. E aí o São Paulo tem uma caída neste momento, quando o Botafogo empata, o São Paulo cai o rendimento, o Botafogo pressiona mais essa, uma jogada do Lucas que acaba indo para o escanteio, que ele pega a bola e esse é o segundo gol do Botafogo, em que é uma jogadaça, uma triangulação do Botafogo que acaba no pé do Cuiabano. Cuiabano invade a área, chuta cruzado, faz 2x1, tudo isso com 20 minutos de jogo. E aí a gente consegue ver a falta que o Alisson faz nesse time, porque o Bobadilha, que era o substituto dele, ele fica muito perdido ali na linha de passe, na troca de passe do Botafogo, acaba correndo com o nariz apontado para o próprio gol e quem joga a bola fala que quando acontece isso é porque já está tudo muito perdido. Mas uma outra jogada do Luiz Henrique, como ele ganha do Alan Franco na imposição física, ele gira em cima do Alan Franco, ganha na corrida e acaba finalizando para a defesa do Rafael. No final do primeiro tempo o São Paulo acaba pressionando um pouco mais o Botafogo e acaba levando perigo, mas não consegue o seu gol. E aí já é a jogada do gol do São Paulo no segundo tempo, que o Lucas, que foi indiscutivelmente o melhor jogador do São Paulo ontem na partida, um desfalque para o São Paulo que não vai poder encarar o Fortaleza porque tomou o terceiro amarelo, ele faz a jogada, toca para o Ferreirinha que dispara e toca na saída do John, o John ainda fecha o ângulo, toca a bola nele, o Caleri estava pedindo o passe, o São Paulo consegue o empate e aí começa uma sequência do São Paulo sufocando o Botafogo, mas não consegue marcar esse numa chance do Wellington, que acaba saindo cara a cara com ele, chuta e o John defende. Depois a bola ainda rola, o Luciano acaba batendo para fora, o Lucas mais uma vez vai fazer a jogada, vai acabar finalizando para a defesa do John. O Caleri ontem, ele entra e melhora muito o São Paulo, mas ele acabou fazendo muitas jogadas de linha de fundo. Aquela ali que a gente viu foi o Luciano, talvez a melhor chance do São Paulo de virar o jogo para o Ferreirinha que acaba perdendo. E essa é uma jogada do Caleri tocando para o Luciano que chega batendo, a bola ainda desvia no jogador do Botafogo e vai para fora. E essa talvez a grande chance do Botafogo no segundo tempo, o Luiz Henrique faz toda a jogada, o Tiquinho Soares escora, o Cuiabano chuta e o Rafael defende. Então foi um jogo em que no segundo tempo o São Paulo foi muito superior, mas o Botafogo ainda teve aquela chance no finalzinho que poderia ter saído com os três pontos. Um jogaço, sem dúvida nenhuma, acabou sendo justo, considerado justo o empate, mas também se alguém vencesse por conta das chances que foram criadas não seria nada injusto, digamos assim, Jéssica. O São Paulo é uma equipe que tem, ao meu ver, claro, mas tem tido dificuldade de manter uma intensidade nos últimos jogos. Mas quando equilibra um jogo contra esse Botafogo, o time tem que ser intenso, não tem como equilibrar jogo com esse Botafogo sem ter intensidade. E ontem o São Paulo acabou mostrando isso, ainda que com algumas dificuldades, até por conta dos desfalques. Ficou de bom tamanho esse empate em 2x2 para o São Paulo? Eu acho que o segundo tempo que o São Paulo fez, ele teve mais oportunidades. Eu acho que o São Paulo teve mais chance de ganhar o jogo do que o Botafogo. Quando a gente diz que o primeiro tempo foi do Botafogo e o segundo tempo foi do São Paulo, no segundo tempo, as chances de gol do São Paulo, para mim, foram mais claras em relação às chances de gol que o Botafogo teve no primeiro tempo. Agora, o que me chamou a atenção, e aí eu queria juntar, Jéssica, o que você falou aqui já, e o que o Gilmar já pontuou, em relação ao que eu vi ontem no jogo. E o Léo falou também, um jogo com muita intensidade, um jogo com muita intensidade, de muita trocação, de laicar, de muita correria. Então, eu vou pegar o que aconteceu no jogo de ontem, vou trazer para aquilo que você falou, em relação a um, de repente, um aumento de lesões, de contruzões que a gente possa ter a partir de agora, dentro da temporada, com o que o Gilmar falou, que é o seguinte, a gente vai ter a retomada dos jogos das Copas. E jogo de Copa, jogo de Copa é jogo que decide. Jogo de Copa é o seguinte, não dá para você ir para um jogo de Copa se poupando, segurando, sabe, não indo com intensidade. Então, o que a gente, de repente, pode ver acontecer daqui para frente? E aí pode até mudar mesmo o cenário do Campeonato Brasileiro, que é o quê? São jogadores mais desgastados, porque a batida vai ser muito forte, muito intensa. Você vai jogar um Campeonato Brasileiro no fim de semana e você tem as Copas no meio de semana, mais uma vez. E as Copas não dá para você se segurar, não dá para você tirar o pé, não dá para você poupar. Aí, por exemplo, eu fico imaginando, o Botafogo fez um jogo com a intensidade que ele fez ontem. Imagina esse jogo do Botafogo sendo, no fim de semana, entre dois jogos de Libertadores da América ou de Copa do Brasil. Olha o desgaste físico desse time. E aí é o seguinte, o Botafogo, Flamengo, Palmeiras, quem está jogando duas, três competições, vai passar por isso. Então, acho que serve mesmo de alerta que você fez, para a gente observar a partir de agora, começar a monitorar o seguinte, quem é que vai conseguir ter uma resistência maior e não perder jogador por motivo não de conclusão? Porque às vezes, por exemplo, o jogador pisou no gramado e torceu o tornozelo. Acontece. Mas, por exemplo, estiramento muscular, distensão muscular, alguma coisa de músculo realmente. De desgaste. De desgaste físico. Acrescentaria a essa tua narrativa, um negócio que me veio à cabeça agora, que é o seguinte, setembro tem data FIFA. Alguns clubes terão jogadores, cederão jogadores para as seleções. Então não tem descanso. Não tem descanso. Para esses, inclusive... E aí, já já a gente vai falar do Flamengo. Eu não sei até que ponto, porque eu disse que, e o Gilmar também já comentou aqui, que eu tenho visto o Flamengo numa rotação mais baixa no jogo. Ok? Vou deixar para já já ampliar essa opinião aqui. Mas assim, mas vem cá, o Arrascaeta, o Delacruz, o Vinha, os jogadores que jogaram no Copa América não descansaram não, gente. Esses caras não descansaram. Então assim, eu não sei se já começa a sofrer um desgaste também. Mas vamos voltar para esse Botafogo e São Paulo, que eu acho que foi o melhor jogo desta quarta-feira, pela intensidade, pela qualidade do jogo, pela correria, pela trocação. E eu acho que o São Paulo teve chances mais claras de gol no segundo tempo. Pois é. A minha dúvida, Jéssica Aiello, e você que nos assiste, acho até que o Lepre pode ter um retrato melhor, que está mais próximo. Que margem tem no São Paulo para crescer nesse campeonato brasileiro? Entendeu? Porque, assim, eu faço uma associação com o São Paulo do Dorival, que foi um São Paulo muito competitivo. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Não, mas então, é porque ali na Copa do Brasil era aquilo que o São Paulo poderia ganhar. Então o São Paulo focou, colocou as atenções ali voltadas para aquele título. No campeonato brasileiro já era uma situação difícil. Mas, assim, eu fico olhando, porque quando você olha para o elenco do São Paulo, pode não ser um elenco a nível de Flamengo, Palmeiras, talvez até Botafogo, mas é um elenco competitivo. É um elenco que você, olha, tem soluções aqui para você brigar na parte de cima da tabela. E aí eu fico pensando, qual é a inspiração do São Paulo? O São Paulo se contenta com a Libertadores, com o G4? Ou o São Paulo realmente assume que é um candidato ao título? É, agora tem Marco Antônio aí para entrar, né, Léo Epp? Mas vem de três meses sem jogar. É, tem, e é aquilo que a gente estava falando. Ele chega para jogar, o Marcos Antônio, ele vai, provavelmente vai chegar e já vai encaixar nesse time titular, porque ele deve entrar exatamente no lugar do Bobadilha para fazer essa função como segundo volante, ainda que ele possa até fazer uma função de primeiro ou eventualmente até do meia. Mas o São Paulo ainda está no mercado e isso foi um pedido do Zubeldia, porque dentro dessa linha de raciocínio do Gilmar, realmente, o São Paulo, a gente vê nitidamente que o São Paulo ontem estava jogando no seu limite, estava no seu máximo e conseguiu bater de frente com o líder do campeonato, um dos times, o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. O São Paulo conseguiu bater de frente com o Botafogo, mas jogando em altíssima voltagem e ali batendo no limite, realmente, por conta de um elenco em que o São Paulo precisa, sim, se reforçar. Chegou o Marcos Antônio, existe toda uma negociação com o Boca Juniors, eventualmente para uma saída do Galopo. E aí o São Paulo está também querendo um jogador do Boca em troca. Está atrás do Paul Fernandes, que é um primeiro volante, 32 anos, já uma cria do Boca Juniors. E aí o São Paulo queria envolvê-lo na negociação para contar também com o primeiro volante, já que está sem o Pablo Maia e só tem o Luiz Gustavo agora para fazer essa função. Também está atrás do Maurício Lemos, zagueiro do Atlético Mineiro, para chegar e entrar na vaga do Diego Costa, que saiu, foi para o Krasnodar, porque o São Paulo hoje só tem ali o Alain Franco e o Arboleda como os zagueiros mais experientes. Depois tem um garoto da base. Então o São Paulo está precisando, sim, se reforçar. Já foi uma cobrança do Zubeldia. Ontem o Maxi Cubeiras falou muito por cima disso, mas porque aí entra nisso que o Gilmar está dizendo, a questão do elenco do São Paulo com relação aos outros clubes, principalmente aos três que estão brigando ali em cima, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. O Maxi Cubeiras fala que foi um empate onde o São Paulo foi protagonista. Agora tem um cara nesse jogo que é o grande protagonista desse São Paulo, que é o Lucas. O jogo que o Lucas faz, mais uma vez, o Lucas não tem um desempenho, é um jogo bom a cada tanto, não. Todo jogo ele é o destaque desse São Paulo, como ele faz a diferença dentro de campo e acaba capitaneando o São Paulo para as vitórias. É ele quem faz a construção acontecer naquele ataque que o São Paulo tem de agressividade com o Ferreirinha, com o Luciano, mas ele é o cara que se destaca ali. Mas a gente está falando de um jogador de Champions League, né? A gente, quando olha para o Lucas, quando veio e depois quando ficou, a gente olha para esse jogador realmente, que é um jogador que vai fazer toda a diferença no time. Eu diria mais até para você, eu acho que o Lucas, ele praticamente, ele tirou o brilho do James, do James, como gosta meu amigo Luiz Roberto, porque ele é o protagonista desse time, desde o primeiro momento. Agora, é um jogador que já tem ali problemas físicos, de contusão, fica algum tempo afastado, mas eu acho que ele é o diferencial do São Paulo. O que ele jogou na Copa do Brasil, que você mencionou aí no ano passado, com o Dorival, ele fez toda a diferença. Agora, eu sinto falta nesse São Paulo, vou falar com toda sinceridade, é de mais jogadores oriundos da base, porque o São Paulo foi, durante pelo menos duas décadas, aquele time que, aquele clube que a gente falava assim, quem é que o São Paulo vai lançar nesse campeonato, nessa competição? Porque durante anos, o centro de treinamento de Cotia foi a referência para a revelação de jogadores, assim. Então, eu tenho sentido falta disso, desse aproveitamento em massa dos jogadores revelados na base. E com relação ao Botafogo, no jogo de ontem, eu vi claramente um Botafogo, num segundo tempo, diante da postura do São Paulo, diante do encaixe do jogo do São Paulo, eu vi o Botafogo assim, opa, vamos segurar. Daí a manchete do Globo ali, a maturidade de um time, né? Porque o Botafogo é aquele time que a bola não para no meio do campo, né? O Botafogo... Ah, é transição, né? Ele é transição o tempo inteiro, né? E aí, de novo, abrindo uma janela aqui, pensando ontem à noite, ainda houve, quem discutisse se valia a pena o Luiz Henrique vir para ficar no Botafogo até o final do ano. Claro que sim. Porque, assim, a diferença que ele está fazendo nesse momento em que o Botafogo não tem o Júnior Santos, não tem o Eduardo, não tem o Jefinho, né? Sobrou o Luiz Henrique. Então, é por isso, aí fazendo um link com aquele meu comentário no início, que eu fico olhando assim, imprevisível. E a pergunta que eu fiz para o Lep, que espaço o São Paulo tem para crescer? Em relação ao Lucas, sabe o que me chama a atenção? É a capacidade que ele tem de leitura de jogo para poder entender que tipo de jogo ele, ele, Lucas, vai ter que ter durante a partida, dependendo do companheiro dele. de ataque. Porque, por exemplo, uma coisa é jogar com o André, outra coisa é jogar com o Caleri. Então, assim, você, porque são jogadores diferentes. E aí o Lucas, ele tem a capacidade de entender, por exemplo, com o Luciano, como é que funciona isso, como é que ele, naquela função que ele exerce no time, como é que é jogar com jogadores com características diferentes. Você vê que o Caleri entra no jogo e o nível de atuação do Lucas continua alto. E, mesmo assim, jogando ao lado do Caleri. Ou seja, entendendo como o Caleri gosta de jogar, que é diferente do André, que é diferente do Luciano. Então, isso aí não vende na farmácia. Não, ele é um cara fora de série. É isso. Ele é um cara fora de série. Você tem que ter, você tem que ter, você tem que ser um jogador realmente diferenciado, porque, além de você jogar, você tem que saber o seguinte, como é que o time, como é que eu vou entender, como é que eu vou ajudar o time diante da diferença de jogadores. Agora, a gente estava fazendo essa comparação também em relação ao Botafogo. Gilmar falou sobre a ausência do Júnior Santos e do Eduardo e como é importante ter Luiz Henrique Alícia, esse cara que trabalha, mas Tiquinho Soares está aparecendo nesse momento que o Botafogo precisa. Verdade. Um cara que decaiu, né, por problemas, inclusive, extracampo, particulares. E ele tem se recuperado e está cada vez mais parecendo aquele cara do ano passado. Ele está cada vez mais resgatando isso gradativamente. Ontem fez gol de novo. Metida de bola para o segundo gol. Espetacular, espetacular. Ele é mais um cara importantíssimo aí desse Botafogo e é importante que ele esteja aparecendo nesse momento e que o Botafogo está aparecendo tantas peças ali na frente também. E o Botafogo com jogadores aí para entrar ainda, para melhorar o entrosamento com o time. O Igor, o Almada quando voltar dos Jogos Olímpicos, o Alain, enfim. Mas, repito, o que tem me impressionado no Botafogo é o equilíbrio e, como bem destacou a manchete do Globo ali, a maturidade. Porque esse foi o termo que eu percebi ontem no segundo tempo. Eu falei, o Botafogo não está com aquela ânsia assim, ah, o Flamengo venceu, o Flamengo está vencendo, o Palmeiras vai jogar com o Fluminense, vai vencer, eu vou perder, eu preciso vencer para ficar na liderança. Não, ele entendeu durante o jogo que era um jogo mais complicado até do que ele supunha. Porque o São Paulo no segundo tempo, a gente, vimos ali as chances criadas pelo São Paulo, não vou dizer nem, não vou nem classificá-las como perdidas, né, porque a maioria foi finalizada em gol. O goleiro do Botafogo conseguiu evitar o gol. Mas, o volume de jogo do São Paulo, eu acho que assustou um pouco o Botafogo. O Botafogo, durante algum tempo, se sustentou ali, tentando controlar o jogo. É, nessa comparação aí de maturidade, o Botafogo terminou o primeiro turno do ano passado com 47 pontos e uma distância bem maior do bloco de baixo. E era uma coisa completamente fora. Era um Botafogo também muito bom da gente assistir jogar, mas era, e avassalador, mas com ansiedade em campo de fazer o gol. Em algum momento aquilo foi degringolando, não foi dando certo, a pressa virou inimiga da perfeição e as coisas foram se perdendo no caminho. Agora, esse ano, o Botafogo, para mim, parece chegar nesse patamar de, entre aspas, e com asteriscos, campeão do primeiro turno, mas jogando um futebol mais maduro e tranquilo e consciente em campo. O Arthur Jorge falou sobre essa liderança do Botafogo no primeiro turno, mas ele ressalta que só a metade do campeonato tem muita coisa pela frente. Vamos ouvir. Naquilo que foi o comportamento defensivo, tivemos, principalmente em zonas mais altas, também alguma dificuldade por isso, mas também reconhecer que do outro lado são uma equipa com bons valores individuais, coletivamente também muito forte e, portanto, é mais um ponto somado e isto, no final de contas, é isso que vai fazer com que possamos olhar para a nossa classificação de forma a que possamos ficar satisfeitos ou não em função dos pontos que consigamos. E este foi um ponto mais somado, portanto, um ponto ganho para mim naquilo que é este trajeto. Terminámos esta primeira volta com 40 pontos, 40 pontos muito importantes para aquilo que é o percurso do Botafogo. Falta outra metade, consistência será sempre muito importante de nós a ter e, se hoje não tivemos mais por cima do jogo, tivemos pelo menos a consistência de manter os resultados e não perder, conseguir tentar sumar e conseguir sumar mais um ponto nesta altura. Agora, pensando na próxima metade do campeonato, essencial manter o treinador, manter o Jorge aí na sequência porque faz um excelente trabalho. Mas não tem risco de sair, né? Não, mas é porque no ano passado a gente viu o que aconteceu. Sim. Mas foi um percurso do Luiz Castro, eu sou fã de carteirinha do Luiz Castro, tá? Eu assumo. Mas o percurso dele foi mais acidentado do que o percurso do Arthur Jorge. O Botafogo se transformou com o Arthur Jorge de uma maneira... Olha, eu não levava tanta fé, senão. Gente, o Luiz Castro, a torcida do Botafogo queria a dimensão do Luiz Castro, gente. Pois é, então. Naquele estadual que o Botafogo não conseguiu se classificar para a fase decisiva da competição, o Botafogo fazendo jogos ruins no campeonato estadual, sendo eliminado... O Eduardo não jogou praticamente. Sim, mas aí o torcedor queria a saída do Luiz Castro. A retomada veio no Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi eliminado precocemente de Copa do Brasil. Então, assim... Vadiram o CT, os jogadores... Sim, sim, fazendo fisioterapia e tal. Então, o torcedor queria, sim, a saída do Luiz Castro. E o Arthur Jorge não viveu isso até agora. Porque o Botafogo com o Arthur Jorge não demonstrou nenhum desequilíbrio. Se não é aquele Botafogo de atuações, como a gente viu no ano passado, com o Luiz Castro, exuberantes em alguns jogos, em outros nem tanto. Esse Botafogo do Arthur Jorge é isso mesmo. É maturidade, é equilíbrio, é consistência. Ok? Por isso que até agora eu acho que não tem a menor possibilidade. Jéssica, você sabe, eu já citei aqui numa outra participação minha aqui na redação, aí é o seguinte, tem um discurso do Luiz Castro, tem uma fala do Luiz Castro, que ele deu aqui no Sport TV, naquele, ele comentando, qual foi que ele comentou, ele, Dorival, comentavam, era o que, Copa do Mundo, era a Eurocopa? Eu acho que Copa do Mundo. De Copa do Mundo, acho que foi. É, então, e ele dizia o seguinte, ele dizia que um time em campo, ele retrata a organização que há por trás dele na instituição. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o Botafogo, SAF, ele está alcançando, vou repetir o termo, maturidade, por dentro, sabe, como instituição. Excetuando as narrativas do John Tester com relação a jogos, arbitragens, manipulação de resultados, que eu ainda não consegui decifrar exatamente o que o John Tester chama de manipulação de resultados. Eu acho que a gente está pensando uma coisa e ele está falando outra. É a impressão que eu tenho, tá? Mas, assim, tirando isso, eu acho que o Botafogo está robusto como instituição ali, como organização, um clube de futebol. Você percebe pela organização dos jogos, você percebe pela tranquilidade dos jogadores, você percebe pelo noticiário, e isso é muito bom para trabalhar. Você não acha, Gilmar, que vai na contramão, que essas declarações do John Tester vão na contramão de um trabalho muito bem feito de futebol do Botafogo? Acho desnecessário, ele está assumindo um protagonismo nesse ponto desnecessário. E um papel quase caricato. Quase caricato, exatamente. Motivo de deboche, né? O São Paulo é gigante, não se intimidou contra o líder do Botafogo, tem bons jogadores, empatou e poderia até ter virado o jogo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu joinha, seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.